E o vídeo de hoje é para mostrar para vocês que estão comprando câmeras da linha R, como R50, R10, R7, R5C, R6 Mark II, R8, você pode fazer a sua live via HDMI sem usar nenhum aplicativo, nenhum software como o EOS Utility e sim direto pelo USB-C. Então, se você quer saber, vou mostrar aqui essa dica rapidinho para você fazer a sua live facilitar aí, ok? Porque você tem que habilitar a função, porque se você não habilitar no menu, não funciona. Então, fica aí em seu lugar que vamos dar início ao vídeo falando sobre transmissão live plug and play com a sua câmera EOS R50, entre outros modelos que eu mencionei aqui. Beleza, galera? Eu sou o Cauê. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Quirocine Fotografia. E o vídeo de hoje é para falar sobre transmissão para você que quer fazer a sua live. As câmeras novas da Canon estão trazendo uma facilidade, que é você fazer o seu streaming não só pelo HDMI, que você tem a opção de soltar aí o sinal pelo HDMI e utilizar uma placa de captura. Mas para isso, você vai ter que gastar com a placa de captura. Você já gastou com a câmera, vai ter que gastar mais um dinheiro? Então, o que você pode fazer? Ó, não é em todas as câmeras. EOS R não vai funcionar. RP não vai funcionar, ok? Só nas câmeras mais novas. Ó, vou pegar a Canon R50, essa belezinha. Deixa eu colocar uma tampinha aqui na frente, só para ficar a tela preta aqui para vocês. E eu vou mostrar via menu. Ó, a própria câmera, ela tem a entrada aqui USB-C. Lembrando que a Canon R100 não tem essa função. Para você que está pensando em fazer uma transmissão, é só utilizando o software e utilizando aí HDMI. Ela não tem essa função que a R50 tem. Por isso que eu recomendo como câmera de entrada a Canon R50. Então, vamos lá. Ó, bem simples. Eu não preciso nem mostrar no computador para você como você vai entrar. O que você tem que fazer? O fato de ser plug and play é você pegar o cabo, ligar na câmera e mandar lá para o seu computador. Você vai entrar aqui em menu. No menu, nós temos várias funções aqui, mas nós vamos parar lá na função aqui, ó, que seria o menu de ferramenta. Que é esse menu amarelinho. Nesse menu, vocês vão ver uma coisa aqui que é essencial. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui, desde o menu 1, então, tem câmera que vai ter uma posição diferente. Na Canon R50, nós vamos vir aqui, ó. Ó, temos aqui um... O ajuste tela... Aqui, ó, já está até escrito em português bem claro. Escolher app de conexão USB. As câmeras agora, ela tem mais opções pela porta USB-C, porque a porta USB-C é a nova tecnologia que está sendo utilizada aí, foi difundido. E você consegue aí ter mais funções. E ela possibilita, por exemplo, na Canon R50, na R8, R6 Mark II, até a Canon R5C, que está dando o detalhe desta câmera, ela também mostra, ela consegue fazer essa saída. Eu configuro a USB. As antigas não tinham essa função. Isso graças ao novo processador e também a porta USB-C. Porque, ó, você tem a opção aqui de deixar habilitado importar fotos, né, e ter controle remoto. Por que que a função é separado? Porque é diferente você mandar e enviar sinal e o outro só mandar sinal. Então, é muito diferente. Se você vai mandar sinal de foto, ok, então ele vai ter uma conexão para a foto, a conexão é diferente. E para você receber uma alimentação de energia, de energia, também é diferente. Então, ó, para você receber informação de energia, normalmente eu utilizo aqui em controle remoto e em porta-fó. Você tem a opção apps da Canon para iPhone específico. Então, você pode pegar um cabo que entra USB-C, vai Lightning ou USB-C para os novos iPhones, a partir do 15, que vem com USB-C, para você ter conexão com o aplicativo. Mas, o que que a gente está falando? Sobre transmissão. Ó, chamada de vídeo transmissão. Você, ó, escolhe quando usar o software USB-C para comunicar. Isso aqui, pode até esquecer. Você, ó, só liga aqui e pronto. Você pega o cabo USB-C, liga na sua câmera, liga no USB do seu computador e você vai lá no YouTube, Google Meet, você vai no Zoom, Skype. Todos esses softwares é compatível com a saída da câmera. Por exemplo, eu normalmente, normalmente, quando eu vou fazer alguns cursos, eu utilizo esse modo, que é prático. Eu ligo no USB-C, liguei na câmera, não preciso de nada. Como eu estou gravando vídeo aqui agora, eu estou mandando sinal, vejo duas câmeras, eu tenho que ter aqui um switcher, uma mesa para fazer isso. E já, quando eu quero uma conexão rápida, eu utilizo desse jeito. Tanto na minha USB-C e já utilizei algumas vezes na Canon R50. Então, bem simples. Escolher app de conexão USB-C. Aí você tem USB-C. Lembrando que nas câmeras que você vai utilizar do modelo que eu mencionei, você vai ter que habilitar no menu. Porque, se não, muita gente imagina que ela não faz e só faz pelo software Webcam EOS Utility. Esse software, sim, é funcional, porém, em modelos de câmeras antigas. Nas câmeras mais novas, a Canon facilitou a vida e já fez um plug and play direto sem precisar de placa de captura. Mas, claro, se você quer ter mais qualidade, você quer mandar um sinal acima de Full HD, aí você quer mandar um 4K, você não vai conseguir via USB-C, ok? Ela vai fazer só a imagem aí Full HD, tá bom? Então, fica claro isso daí. Se você quiser acima disso, você já vai ter que usar a porta HDMI e utilizar uma placa de captura. Lembrando, o sistema de áudio não vai pela câmera. Se você está fazendo a sua streaming, você vai utilizar o microfone ou do seu fone de ouvido, ou o microfone, por exemplo, do próprio computador, você vai ter que usar uma interface de áudio. Ou você liga um adaptador, um microfone direto no seu computador, tá bom? Para você conseguir aí ter o áudio perfeito, enquanto a câmera aqui vai te mandar o sinal de vídeo legal. Ficou interessado na Canon R50? Vou deixar link na descrição aí para você ver preço. Se gostou da câmera, deixa a review aqui, ó. Esse review aqui nesse card, você vai ver sobre a câmera. E se você ficou interessado, pode comprar pelo link. Se você comprar, você vai ajudar o canal sem gastar mais nada com isso. Você só vai comprar a câmera e já vai estar ajudando o canal, ok? Ah, para você também que ficou interessado em outros modelos, também vou deixar o link. Os modelos que eu mencionei aqui, que tem essa porta USB-C, tá? Vou deixar também o link na descrição. E aí, gostando do conteúdo? Se você está gostando do conteúdo, dessas dicas aqui, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, para você sempre ficar atualizado com o que tem de novo no canal. Porque vou te atualizar sempre do que tem de novo aí no mercado audiovisual e de fotografia, ok? E aí, gostaram da dica? Bacana, né? Muita gente não sabe que esse USB aqui, ele é customizável. Então, você troca a função do que ele tem. Acredito que, se tiver atualização, pode ter até mais funções. Por exemplo, USB-C, você pode também alimentar a câmera com um power delivery, ok? Então, você pode ver. São muitas funções que você pode utilizar via USB-C. E para você fazer a transmissão plug and play, é exatamente do jeito que eu te ensinei. Então, nos vemos no próximo vídeo e abraço! Claro que eu vou deixar dois vídeos para vocês aqui acompanharem e fazer aí o seu streaming aqui no canal Quirocine Fotografia.